E a Polícia Rodoviária Federal realizou mais duas apreensões. A primeira foi de droga e a segunda foi uma quantia no valor aproximado de 200 mil reais. Ao meu lado está o inspetor Max Cabral que vai dar mais informações de como ocorreu essa abordagem. Qual foi o tipo de droga apreendida, Max? Leandro, bom dia a todos também. Isso teve apreensão na manhã de ontem, por volta de 5 horas da manhã. A abordagem nossa de rotina, ela enfrenta o quilômetro 759, a BR364, a nossa operação próxima ao Presídio Federal. Foi uma abordagem a um ônibus intermunicipal, ele seguia de Nova Moré até a capital Porto Velho. Durante essa fiscalização, que é prática de se fazer, a gente até pede a colaboração da sociedade para que tenha um pouco de paciência, por vezes reclama da demora que tem de chegar ao destino final, mas é o nosso trabalho em prol da segurança coletiva. E durante essa fiscalização, os policiais visualizaram embaixo da poltrona de um dos passageiros uma mochila. Esse passageiro de 18 anos também, inclusive, demonstrou um certo nervosismo. Quando foi verificar essa sacola dele, a equipe encontrou 5 poções de skank, né, de procedência boliviana, que totalizaram meio quilo aí da droga. Ele falou que ele é residente de Nova Moré, receberia pelo transporte, não chegou a revelar quanto, falou que seria remunerado assim que chegasse aqui na rodoviária de Porto Velho, e mencionou que o valor aproximado da droga de mercado seria de 4 mil e 5 mil reais. Então foi uma apreensão relevante, apesar da quantidade ser pequena, mas que a gente já consegue frustrar uma pessoa jovem que possivelmente iria enveredando essa carreira criminosa. Então já é um certo susto para ele, para que ele repense o tipo de conduta. Agora sim, teve essa alta apreensão também, a gente foi no município de Vilena, né, um valor de 200 mil reais, como é que foi essa situação? Isso já é, só foi por volta das 16 horas, é uma abordagem também ali no quilômetro 1, na entrada do estado de Rondônia, divisa ali com o Mato Grosso, estado de Comodoro, feita a fiscalização no veículo de passeio, dois abordados, dois homens no veículo. Durante a fiscalização, os policiais foram verificar os itens obrigatórios, como macaco, estepe, enfim, triângulo, chave de roda, e isso fica na parte da mala do veículo. Quando foram verificar essa situação, viram uma modificação nas características do assoalho, do revestimento, perdão, do banco traseiro. Isso chamou a atenção, eles rebateram o banco traseiro do passageiro e localizaram um compartimento oculto, que a gente chama de Mocó, né. Nesse Mocó, quando já questionado, um dos indivíduos afirmou que teria uma quantia em espécie, ele falou que era aproximadamente 200 mil reais, que foi de fato confirmado, era 198 mil e 900 e alguns reais em espécie. Um deles alegou o seu proprietário, confessou o seu dono da quantia, ele alegou que trabalha com manejo clandestino de madeira e que nesse mês de janeiro teria conseguido arrecadar cerca de 20 mil reais, ou seja, um décimo do valor que estava ali, digamos assim, e ele não soube justificar qual a procedência desse dinheiro, e ainda assim o manejo é clandestino, então ele não soube justificar qual a procedência desse dinheiro, alegou que andava com ele escondido para evitar assaltos, aqui no estado de Mato Grosso, no estado de Rondônia, mas como não teve a comprovação da licitude dessa quantia, os dois foram encaminhados para a Polícia Silva de Vilena, para que eles vão responder que seja investigado o possível crime de lavagem de capitais. Agora sim, o que as pessoas têm que ficar atentas sobre essa situação do ilícito, porque a Polícia Rodoviária Federal não está para brincadeira, a quantidade de apreensões que a PRF de Rondônia vem realizando todos os dias, é muita coisa, né Marcos? Com certeza, é um trabalho assim, final de semana ele chama mais atenção, porque o volume é maior de apreensões, mas durante a semana também a gente vem tendo apreensões pontuais, como essas duas, foram durante a semana, e os policiais de fato não estão dando qualquer tipo de descanso para a criminalidade aqui no estado, pelo contrário, enfrentamento cada vez mais eficaz, mais assíduo, e que a gente sabe, eu estava mencionando aqui, só nesse início de janeiro, os 20 primeiros dias, já estava mais do que o dobro de ocorrências criminais, então estou esperando fechar o mês para fazer esse balanço, mas com certeza vai ser uma diferença assustadora, e isso é um trabalho que enche a gente de orgulho, é um trabalho estimulante para a gente, e que a gente conta sempre também com a colaboração de sociedade. Em Giparaná, no final de semana, a gente teve uma apreensão de mais de 120 mil maços de cigarro, que a iniciativa dessa fiscalização foi por meio da denúncia anônima, a população entrou em contato, veio o 911, repassou que tem um caminhão suspeito, esse veículo foi suspeito, foi abordado, e de fato constatou um ilícito, então a gente conta sempre com a população de cidade para conseguir números ainda melhores. Max, muito obrigada pela entrevista, então é isso, você também pode estar em parceria com a Polícia Rodoviária Federal através do número 191. Com imagens de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônia, urgente.